o cabo que tá com algum problema e aí se possível a gente puder trocar aqui vereador de repente nessa do lado aqui pra gente não ter problema na qualidade do áudio estamos recebendo já aqui Vitor Azambuja pra gente repercutir aí a sessão da Câmara de Vereadores o que que tá acontecendo sessão sem pauta sem ordem do dia? Exatamente Eduardo bom dia a todos bom dia a todos ouvintes do Clique mais uma uma terça-feira aqui conversando com todos vocês a gente teve pela segunda-feira pela segunda segunda-feira consecutiva ou seja foram duas segundas-feiras na passada e agora onde nós não tínhamos pautas não tínhamos projetos para discussão e votação isso se deve justamente aquela questão da reforma da Previdência né que nós limpamos ali aquela aquela discussão aquela pauta enfim concluímos e outros projetos que estavam aptos a serem votados na segunda-feira passada e também poderiam ter sido votados nessa a gente conseguiu em uma uma sessão extraordinária né na na outra semana limpar essa pauta todos os projetos que ainda estavam pendentes para discussão votação nós demos a celeridade porque eram projetos que nós julgávamos serem importantes né serem despachados com agilidade da câmara de vereadores e nós teremos aí sim então na próxima segunda-feira já teremos de volta projetos que foram né serão ou estão sendo durante esta semana examinados né com os pareceres dados relatórios das comissões né porque a gente sabe que os projetos quando entram na câmara de vereadores primeiro eles obrigatoriamente têm que passar pela comissão de construção justiça e depois pela comissão de orçamento e finanças projetos que é só só trata de orçamento vai direto para o orçamento mas há esse rito né na maioria dos projetos entre comissão de construção justiça que é para verificar se os projetos são legais são constitucionais estão de acordo com a constituição e com as demais leis e depois a comissão de orçamento verificar né se há possibilidade orçamentária e se há respaldo orçamentário né na na lei orçamentária anual enfim para que esses projetos possam andar e essas despesas possam ser consolidadas depois pela prefeitura então realmente houve duas segundas-feiras não houveram projetos não por falta de trabalho mas porque realmente nós em semana anterior tínhamos já limpado aqueles projetos que já estavam aptos para discussão e votação mas na próxima segunda-feira nós já teremos né inclusive um projeto que está sob minha relatoria em regime de urgência da prefeitura que é contratação né de de servidores contratação temporária para auxiliar em algumas secretarias maravilha bom e algum assunto polêmico na ordem ali da das explicações pessoais nós discutimos ontem né os vereadores que permaneceram e fizeram discussões foram levantados três assuntos né três assuntos que nós dois deles nós já estamos aqui debatendo há um bom tempo um deles e a questão dos pedágios que nós né estamos nos mobilizando eu fui proponente da frente parlamentar contra os pedágios injustos na meia 816 inclusive essa semana nos próximos dias nós teremos uma reunião para oficializar essa frente parlamentar quem será o presidente o vice-presidente o secretário demais membros eu me coloco já desde já à disposição para presidir esta frente parlamentar nós temos um não é um critério mas é um acordo né praticamente uma jurisprudência dentro da câmara de vereadores que aqueles que são os proponentes principais né o primeiro proponente da frente parlamentar e também que protocola a frente parlamentar são os presidentes então espero que os demais colegas a gente possa entrar nesse consenso e juntos né independente se do partido independente de seja base do governo oposição ao governo municipal a gente possa construir uma uma frente parlamentar né um núcleo da frente parlamentar bem diverso e que a gente possa trabalhar em conjunto e esse é o nosso objetivo as entidades precisam trabalhar em conjunto os políticos precisam trabalhar em conjunto a imprensa trabalhar em conjunto porque se nós não trabalharmos todos em conjuntos infelizmente essa proposta de concessão vai passar do jeito que está com mais três pedágios entre camacô e porto alegre e o contrato sendo de 30 anos depois não adianta chorar o leite derramado a hora é agora no primeiro trimestre de 2024 vai ser publicado digital no segundo trimestre de 2024 vai ser feito o leilão desta concessão então nós precisamos nos mobilizar um segundo ponto que foi que foi abordado na tribuna pelos colegas vereadores e por mim também foi a questão do tabaco a defesa do tabaco nós assinamos na verdade aprovamos né uma moção de repúdio do vereador e o somereles inclusive o vereador somereles convidou todos os demais colegas no whatsapp no grupo de vereadores para assinar essa moção de repúdio eu vi a mensagem estava na rua no momento que vi a mensagem e acabei não solicitando meu gabinete que assinasse em conjunto com o vereador mas me posicionei votei a favor porque moções de repúdio agora na câmara de juros precisam ser votadas e eu acho importante que sejam votadas e votei a favor que é o que a moção de repúdio ao governo federal pela propaganda veiculada no site pela notícia veiculada no site oficial do ministério da saúde onde dizia que o tabaco destrói rendas que o tabaco destrói famílias e inclusive que a área plantada de tabaco ou seja a área plantada aqui na santa alta no nosso interior tira a área que poderia estar sendo plantada alimentos na verdade é uma mentira na verdade é uma grande mentira porque a área do tabaco não é a causa da fome no brasil a área plantada de tabaco não é a causa das dificuldades enfrentadas pelo agronegócio as dificuldades enfrentadas pelo agronegócio são muitas outras e muitas delas impostas pelos próprios governos então o tabaco eu não sou fumante não sou a não faço apologia ao tabagismo mas eu compreendo e reconheço a importância da produção de tabaco especialmente na nossa região em camacuã que está entre as dez cidades maiores produtoras de tabaco no brasil onde temos praticamente três mil produtores aqui em camacuã então nós vamos defender essa pauta vamos começar cada vez mais forte bater nisso nós temos a frente parlamentar em defesa do tabaco na câmara de vereadores que é presidida pelo vereador vinicius araújo que os demais vereadores fazem parte e o marcos vinicius nosso deputado marcos vinicius também tem a subcomissão em defesa do tabaco e acompanhamento da cop 10 na assembleia legislativa o que é cop 10 cop 10 é um seminário é uma 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 é um evento um grande evento que ocorre no panamá onde se juntam aquelas ongs aqueles políticos aquelas entidades que querem realmente acabar com a produção do tabaco e não dão espaço para o contraditório para quem pensa diferente ou para quem defende essa essa causa e nós precisamos manifestar nossa posição e ter inclusive representantes lá no panamá eu sei que deputados estarão lá para defender o tabaco e uma terceira pauta e uma pauta importante de aqui fazer registro não foi veiculado no clique mas foi veiculado em redes sociais em outros portais que as contas do ex-prefeito João Carlos Machado em 2015 teriam sido rejeitadas ou desfavoráveis pelo tribunal de contas o que não é verdade ocorreu um grande equívoco dentro da câmara de vereadores e nós estamos buscando né identificar e reparar esse esse dano e esse equívoco onde as contas chegam do tribunal de contas dos ex-prefeitos e tem que ser enviados para a comissão de orçamento para se dar o parecer e votar sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ocorre que chegaram todas as contas do ex-prefeito de João Carlos aprovadas pelo tribunal de contas mas na hora de enviar para a comissão de orçamento alguém ali dentro da câmara de vereadores responsável por esse envio anexou nas contas de 2015 o voto do relator do conselheiro césar miola relator no tribunal de contas das contas o relator o voto o voto foi desfavorável o relator entendeu que as contas deveriam ser rejeitadas por alguns erros formais quando as contas do ex-prefeito de João Carlos do ano de 2015 foram para a primeira câmara para o plenário do tribunal de contas por maioria foram aprovadas então por maioria os conselheiros entenderam que aquele voto do relator continha apenas erros formais erros que são compreensíveis muitas vezes que não causam dano ao horário público e foi esse o caso então as contas foram aprovadas então aqueles portais as redes sociais inclusive dentro da câmara de vereadores que estavam falando que o ex-prefeito de João Carlos Machado teve contas rejeitadas no ano de 2015 não é verdade todas as contas do ex-prefeito de João Carlos como prefeito do município foram aprovadas pelo tribunal de contas do estado e nós não tínhamos dúvida disso pois sabemos da responsabilidade especialmente responsabilidade fiscal com que esse governo os governos progressistas sempre atuaram nós tivemos acertos tivemos muitos acertos tivemos erros sim como todos os governos erram mas podem ter certeza que não faltou responsabilidade respeito ao dinheiro público durante os governos progressistas. Vereador Vitor Azambuja participando aqui do nosso programa e foi uma sessão também de mudanças né porque está de volta Mozart Pialikovsky. Exatamente retornou para a câmara de vereadores o vereador Mozart do PSDB né com o retorno do vereador Luciano Pereira Dias à Secretaria de Saúde aqui quero desejar ao Luciano que por muitas vezes fomos companheiros de debate aqui nessa mesa do CLIC Camacuã que faça um excelente trabalho que tenha sucesso e que possa de forma satisfatória atender as diversas e diversas demandas que a população de Camacuã tem na área da saúde e aqui já já trago um dos grandes problemas que é a dificuldade de se marcar consulta com pediatras e muitas mães camacuenses nos procuram com essa dificuldade então que o vereador Luciano possa né com com a experiência que ele tem nessa área da saúde já foi algumas vezes secretário que ele possa solucionar e resolver ou pelo menos dar um encaminhamento melhor para alguns desses desafios e problemas que a gente tem e o vereador Mozart subiu novamente para a Câmara o vereador Mozart não participou comigo aqui nessa mesa de debates mas dentro da Câmara de Vereadores no ano passado em que no período em que ele esteve lá nós travamos muitos debates né debates mais incisivos firmes enfim mas como sempre foi espero que permaneça assim debates respeitosos né no dentro do do diálogo político né e construtivo enfim e que jamais a gente avance o sinal nessa questão do respeito no debate muito bem vereador obrigado pela participação aqui até semana que vem obrigado Eduardo obrigado a todos os ouvintes do clique hoje estarei em Porto Alegre né pra gente poder fazer participar do lançamento da frente parlamentar das oliveiras que é uma frente parlamentar proposta e será presidida pelo deputado Marcos Vinícius que quer incentivar e fortalecer este setor das oliveiras produtores de oliva enfim de azeite de oliva e todos os derivados da né da produção de oliveira para que a gente possa fortalecer não só no Rio Grande do Sul mas especialmente na nossa metade sul na nossa Costa Doce essa diversificação de cultura nós já temos oliveiras aqui nós já temos uvas vitinicultura aqui e nós precisamos potencializar isso cada vez mais mas para a gente potencializar isso potencializar o turismo e desenvolvimento econômico diversificação de cultura nós precisamos enfrentar por exemplo essa questão dos hospedagens porque ficará inviável investir aqui na nossa região e nós precisamos defender isso então muito obrigado pela oportunidade e retorno aqui na próxima semana um grande abraço inclusive é destaque no Clicamacuã safra gaúcha de azeite de oliva bate recorde registra mais de quinhentos e oitenta mil litros em dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e três Dom Feliciano em Cruzilhado do Sul e Cangosul estão entre os maiores produtores nessa safra que mostra aumento de vinte e nove por cento em relação ao período anterior a matéria ilustrada com uma foto que aparece inclusive o deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida da